Amém Grandes e pequenos Reis e poderosos Hão de confessar teu nome Querubes Aos teus pés Se prostram Será viz Será viz Declaram que és santo E a minha alma Adoro a ti Por tuas obras E por quem tu és De tua glória Cheque na toda terra Se encherá E a ação Te exaltar Grandes e pequenos Reis e poderosos Onde confessar Onde confessar teu nome Será viz Declaram que és santo Declaram que és santo E a minha alma Amém Amém Cheque na toda terra Amém Se encherá De tua glória Amém Se encherá Amém 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 Aleluia, aleluia Receba os louvores, Senhor Glória a Deus